Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me desfaço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Hum, 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 hum Tchau.